Fala aí Platinal, se você tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de leste, galera, coloca aqui a nossa musiquinha, né bem, acho que eu tenho que tirar o, virar né, esse geradorzinho, vai ter que colocar o DVDzinho aqui dentro, ó, já vamos começar a ligar, né galera, a nossa boate, bem, a boate do Alfa, sempre que alguém cair na trepla, galera, eu vou vir correndo aqui e vou ligar a trepla, bem, pra quê, galera, pra poder comemorar, né bem, porque o Platina quer, tá querendo entrar na base do Alfa, sem pagar o ingresso, né, Platinal, mas não vai funcionar assim, eu já falei, Platinal, mas o ingresso pra entrar na base do Alfa é 2k de sufuro, quem entrar, compra o ingresso. Lembrando que os ingressos são limitados no Platinovski, então garanta já o seu ingresso Platinovski, Platino, respeita o Alfa Platinovski, aí ó, boate do Alfa B, vamos dançar, né, tropa, vamos dançar, porque é gostoso demais, olha isso, e essa musiquinha, galera, relaxa, ela relaxa muito, e uma dica, galera, que o Platinovski comentou aí no vídeo que eu não tinha pensado ainda, né, tropa, essa musiquinha, galera, se você colocar ela uma ou duas vezes, ela fica legal, mas se você colocar ela repetidamente, ela fica muito enjoativa, tropa, muito enjoativa mesmo, eu tô indo aqui na bio fazer o cartãozinho verde, ó, e tem o, dá pra comprar o cartãozinho roxo aqui também? Se tiver o, a sala roxo lá, vou comprar o cartãozinho, vou fazer. Ixi, meu Deus do céu, tá cheio de gente aqui, tropa, ferrou. Acelera, bem. Tudo numa gazela? Oi, Platinovski, eu tô te vendo aí, bem. Nossa, isso, isso, é 32, é 3, pessoal. Ferrou, tropa. Bom, galera, como eu falei pra você? Ixi, tem outra aqui, é 4? Meu Deus do céu, tomou a migueira-dama, migueira-dama, tomou 3, tomou 24 na testa, tomou mais 12, meu Deus, só tomou mais 28, 26, 17, aí minhas contas já foi 30 e 10. Tenho respeito alfamente, corte, seu bosta, vai rir lá enquanto isso, eu vou matar a soda, quem vem aqui, Platinovski, meu Deus, super completamenteлад некimo safar em cima do Fogo. Pelo amor de Deus. Aí, a gente carrega outra pistola, vai pum lam trinta? Oxe, só tinta, só isso? Só isso, só isso, só isso, a opção, tomou mais, tricks,itatos, medicinal, sofro, a alfa, vou morrer, não posso morrer aqui, galera. Não posso outro menina, Ferrari, então, vou morrer como fighter de novo, e vou morrer. Pelo amor de Deus, da última duração federal inflígena. Eu pego até, vou usar meu revivê. Eu não tenho munição no revólver Até carregar e já me mata Vou pegar outro lá na base Eu vou voltar Peraí, troco, peguei outra Vou pegar uma pistola agora aqui Um revólver Cadê eles? Eles estão aqui ainda, troco Não é possível não Demorei dois segundos Pra poder ir lá na base e voltar Minha base é aqui na frente Platina Ah, eles estão aqui ainda, galera Estão aqui, estou escutando Olha o passo deles Estão fazendo cartão, troco Estão fazendo cartão Oi, platina Nossa senhora Estou aqui 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 Corre, Alfa, pelo amor de Deus Corre, barrilado Foi para ti Estou aqui Tomou 21 na teta Tomou mais 21 na teta Tomou 9 Meu Deus Só tomou 15 Tomou 9 de novo Bat, respeitava bem Só foi isso Agora estão espertos Estão rushando todo mundo de uma vez Um já foi Vem, vai, vai Ruxa no Alfa Vem, ruxa, seu bosta Vem, Platinovski Não vai ajudar não, sua merginha Você não vai ajudar seu amigo não Você vai morrer todo mundo agora Vem, ruxa no Alfa Isso, pula Já tomou agora A liberação Tomou 12 de 7 Tomou 15 10 de 7 De novo, morreu na bosta Bat, respeitava bem Só falta você E agora eu usei Minha vida extra mesmo E eu uso mesmo Porque eu usei Os catos Ative E o Hulk O outro também tem vida extra Morreu na bosta Plat, respeitava bem Só tem aqui Essa bosta aqui Também usou Vida extra Socorro, meu Deus Tomou 7 Tomou mais 17 7 Não, meu Deus do céu Vai, liberação Mais 17 Inset de novo Mais 17 Vai morrer Pela Se não Também tem que O reviver também Não é possível Só que não tem Outra vida extra Ó, o outro também usou Os 3 usou Vida extra Bom, todo mundo saiu perdendo Voltei aqui de novo Platinovski Acho que estão Ah, tá bem A tropa Acabou de relogar Acabou de relogar Platinovski Não tem nem uma ação Pra matar o Platino Meu Deus Um já foi Cadê o outro O outro caiu lá atrás Troca Beleza Coloca o Platino Pelo amor de Deus Me dá o loot Tem um já caído lá atrás Galera Que eu já matei Ele O dele Tá lá na frente Vou aproveitar Pegar o loot aqui Tô com a vida cheia Então acho que ele Não vai me matar não Troca Aí, ó Tô com a roupa De novo Ó, ó Tô jogando granado Alpha Joga um pouquinho Pra cá Ele me mata Troca Sem roupa Uma granada Assim que te mata Na hora Oxê, olha lá O outro ajudando Nossa, ainda deu tempo De ajudar Filha da mãe Volta aqui Platinovski Só carrega Lota essa pistola Ó lá Vou pelo amor de Deus Toma 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 Ih, ferrou Troca E agora Quem tá com o loot Bom, se ele ajudou Esse cara aqui É porque ele tá com o loot Na troca Então vou atrás Desse daqui O problema Agora cadê O platino na troca Ferrou Eu acho que ele Não tem loot Também não, galera Porque esses platinos Eles ajudam o outro Simplesmente por ajudar Mesmo, né Ó, o tanque de guerra Tá apelão ali, hein Ele deve ser iniciante Ó, no meio da trocação Tava ali ajudando o outro Não limpo ainda Por cima É, galera Os platinos Sumiram da braquiada Então é isso aí, tropa Os platinos Sumiram Não consegui mais achar eles É, e como eu tava falando Pra vocês, galera Agora eu vou começar Na verdade Eu acabei encontrando Essa base aqui Ó, tá de ferro por dentro Não dá pra raigar não Ah, dá pra ver o gabinete lá, ó Base bunker Deixa eu ver Fundação de pedra, é Qualquer coisa Eu raio da fundação de pedra aqui, né, tropa Raio da fundação de madeira Com o bastão Nas duas pontas Rapidinho Beleza Olha a porta aqui Pra gente ver Porque pode ser Que a... Ah, tem outra fundação por dentro, ó Eu tenho que quebrar a porta E raio da fundação de dentro De madeira E a outra fundação Que tá de pedra, né, galera Lá da bunker Aí eu raio da fundação A fundação é 40 bomba óleo, né, tropa Melhor que você gastar 100 bomba óleo Numa parede de ferro, né Tem umas paredes aqui de madeira De pedra ainda, ó Ih, isso Não tem loot, não Tá sem loot aqui, tropa Acho que os caras aqui Todo servidor, hein É a bancada inicial ainda Acho que os caras só fez a base E aqui todo servidor Pra que que lupa isso daqui, então Nem forja não tem aqui, ó Aqui não dá pra ver se tem loot ou não É, não tem não, galera Olha lá, dá pra ver, ó Tem um baú Olha lá, dois baúzinhos de madeira só Não, não vou gastar bomba nisso daqui não Tô fora Olha lá, ó Tem dois ou três baúzinhos de madeira no máximo E aqui será que tem baú dentro Junto com o gabinete? Não, não tem não Não, não, a gente já tá gastado loot nisso aqui não Vai dar o jabãozinho do lado aqui mesmo E bom, quando eu tava falando pra vocês Sobre o som, galera Aquele som ali Ele é muito legal, galera Se você ouvir ele uma ou duas vezes repetidamente, tá Agora se você ficar ouvindo ele direto, direto Ele fica enjoativo, tropa E esse barulho daquela música Ela é muito alta, galera Você aqui na build, você consegue escutar a música Que tá lá na boate do alfa, que é isso mesmo Então, galera Imagina ali na call, né Pra quem joga solo, tropa Tá aí no raid, tomando raid de um clã Esse tipo de coisa Que tá todo mundo em call ali E aquele barulho de gente falando Todo mundo falando ao mesmo tempo Barulho de tiroteio Enfim, galera Tem tudo pra atrapalhar o clã que tá te raidando Enfim, galera Se você colocar a música dessa aí Vai atrapalhar ainda mais, né Tropa Vai atrapalhar ainda mais a comunicação deles, né Então imagina os clãs ir raidando Tem aquela trocação Barulho de tiro E é um falando Querendo falar na frente do outro E aí tem mais a musiquinha do alfa, né Pra atrapalhar os platinosos, né Bem Então já sabe, né, tropa Já vai ajudar o alfa também Do counter-hide, né, bem O platinho que vai raidar o alfa agora Vai escutar aquela musiquinha insana Platinho Quer raidar o alfa, platinovski? Vai raidar ouvindo musiquinha E falando em barulho alto, tropa Eu comprei todos os DVDs, né De música do Leste Porém, galera Aquela música que eu coloquei pra vocês no começo ali É a única que dá pra você escutar de longe Eu já não sei o porquê Mas todos os outros DVDs que você coloca, galera Você só escuta dentro da base Se você sair pra fora da base Você já não escuta mais É só dentro da base mesmo que você escuta, tá E aquela ali não Aquela ali você pode estar lá na bio que você escuta, galera E se você chegar perto da base Aí chega dói os ouvidos É muito alto, tropa Muito alto mesmo Ó, até uma musiquinha é bom no jarvanzinho de platina Acabei saindo no lucro ainda O ferro, tô precisando de ferro pra poder upar a base Agora chegar lá já vamos passar o full, né, tropa Vou começar a upar pra steel já também Upar as portas já pra titânio Veja, galera Quando eu começar a fazer cartão, né Enfiar fiz o meu carrinho aqui, ó Só que esse carrinho aqui, galera Eu vou modificar ele Eu vou fazer outro carro, tropa Esse carro aqui é muito ruim Muito ruim mesmo Tá, galera Tô saindo pra fazer o cartão Eu esqueci de pegar os cartões Aí não dá, né, platina Platina fazendo platinagem, né, tropa Sempre Os meus cartãozinhos aqui Pegar um roxo, um azul e um verde Eu vou passar primeiro em Bandit Camp Que se eu não me engano Lá é cartão roxo, tropa E depois eu vou lá na militar base A militar sempre dou sorte, tropa De fazer o cartão lá Porque chega lá Tem os cartão pra fazer, tá Por quê, galera? Porque lá é um lugar bem longe de fazer, né E os platinagem chegam lá pra fazer o cartão Uma vez alguém já fez E aí acaba perdendo a VR, né, tropa Então a galera acaba nem arriscando ir lá De vez em quando vai alguém Pra poder marcar o Boris, né, tropa Que cartão azul, será? Acho que é sala roxa, tropa Tá respawnando agora É sala roxa Não vou nem fazer não Não tem caixa estrela Precisa uma fama Alguma coisa assim, né, galera Tem uns platina vendendo famos ali, tropa Acho que eu vou raidar a base deles Beleza, vamos lá pra militar base, então Ó, tem essa rampa aqui Mas acho que é o dono da base, né Então essa rampa já fica aqui Pra isso eu vou raidar esse jarvan aí Nega, eu vou raidar esse jarvan aí Se ele tá fazendo a rampa Se ele tem a rampa lá pra militar base Então ele tá fazendo a militar direto, né Vai tomar o famoso bem Platina Isso significa que ele tem luxo, né, platina? Pelo menos luxo de cartão, né? Poxa, acho que ele ia cair no chão E não ia cair no chão, né? O dia que eu ia cair não ia ter o... Não ia conseguir abrir o planador, tropa Ó, galera, eu vim fazer o cartão aqui Mas parece que tem gente aqui, galera Me pergunta até nem... Eu acho que tem 5 pessoas aqui no repórter, tropa Ferrou, não tem o que fazer, não Tem 5 ou 6 pessoas no repórter, tropa E quando eu cheguei na militar Eu já vi que tinha 1 no repórter Só que quando eu cheguei aqui tinha 5 Oi, batida! Libera dano, libera dano, libera dano, meu Deus do céu Com roupa de ferro, ferrou Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano Meu Deus do céu, socorro, um show, dois, uma vez Ih, morreu da bosta Tira aí o peitóculo, meu Olha, tem mais um chegando ali já, ó Ia morrer de qualquer forma Olha o outro lá atrás, ela também, ó Já bugou tudo pra olhar o repórter, meu Deus do céu Bom, tropa, então é isso aí Olha a base do Platinum Ski, galera Eu vim aqui pra olhar ela, ó E vim aqui pra comprar a Famas também Mas acho que eu vou... Eu preferi raidar a base da... Que tá vendendo Famas, tropa Eu tô aqui Morreu da bosta Ah, me dá essa pistola aqui Me dá pelo menos a munição dela, né? Aí, ó, 36 Deixa eu ver se eu acho o outro aí Tá, eu vou correr lá atrás Se o outro correu, porque tinha luxo, né? Platinum, cadê você, Platinovski? E Platinum, você que tá assistindo esse vídeo, vem Já deixa o seu like Comenta no vídeo E compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Lembrando que 8 horas da noite tem live aí De segunda a sexta lá no canal Play Alphas É, Play Alphas Lives, tá, tropa No outro canal Vou deixar o link na descrição do vídeo também Se você não for inscrito lá Também já se inscreve, tá bom? Platinum é sumida pra cá, tropa Não vou achar ele mais nunca Bom, então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto, é nóis Como já falei, se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui Platinum!